Bom dia, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos. Bom dia. Sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021. Estamos aqui reunidos para celebrar o último dia do curso de modelos em meia, certo? Percorremos um longo caminho, né? Mas aqui estamos. Todos estão em salto, correto? Perguntas? Dúvidas? Questões? Observações? Perguntas? Alguém tem alguma dúvida muito cruel? Gostaria de saná-lo. Aproveite este momento. Não? Nada? Nada, nada, nada? Eu tenho uma dúvida que mais me persegue sempre, que é se eu posso usar a regressão, as coisas que a gente aprendeu, aprendemos quando eu tenho um número desbalanceado de amostras. E isso acontece bastante com os meus dados, sabe? Dentro das minhas áreas, às vezes eu não tenho outras espécies que eu trabalho, ela morreu. E aí, eu não sei, tipo, às vezes se eu faço só uma média, ou se agora compreendi pseudo-repetições, né? Se eu posso controlar isso através... Não sei, eu mando muito isso. Tá. Aí você diz, tem algum problema se eu tiver números muito diferentes de observações ou de unidades amostrais para cada valor do seu preditor, certo? Sua variável independente, né? Por exemplo, você vai comparar dois grupos, aí eu tenho dez indivíduos de um lado e cem do outro. Tem problema? A princípio, não tem problema nenhum, tá? Tanto faz o número de indivíduos que tiver em cada grupo, o número de unidades amostrais. O problema não é que tem números diferentes de unidades amostrais. O problema é quando você tem informação de menos para um determinado grupo, que é tão pouca que qualquer estimativa de qualquer coisa que você fizer para aquele grupo vai ser muito ruim. Então, como se for comparar isso com outro grupo, aí a incerteza vai ser muito grande, né? Então, se você tem vinte unidades amostrais de um grupo e um milhão da outra, é a mesma coisa que você tiver um milhão dos dois, tá? A mesma coisa em trato, né? Mas isso, intrinsecamente, não é um problema. O problema é assim, ó. Eu tenho cinquenta de um e três do outro. Por que isso é um problema? Porque qualquer coisa que você quiser estimar com n igual a três, você já sabe que vai ser uma porcaria, correto? Então, nem faz sentido isso. Lembra que a gente usou a regra do dez para ter uma noção do tamanho mínimo da amostra? Né? Qualquer coisa que você faz com n igual a três, n igual a quatro, ah, n igual a seis, aí não faz nem sentido você fazer uma análise disso, uma inferência sobre isso. Porque a amostra é muito pequena, incerteza vai ser enorme, tá? A precisão vai ser uma bosta, então... Não faz sentido. Então, o problema é isso, tá? O problema não é a diferença no número de observações entre grupos. O problema é você ter grupos que você não tem informação suficiente, simplesmente. Aí qualquer estimativa que você fizer para ele vai ser muito ruim. A precisão vai ser muito baixa. Beleza? Mais perguntas? É, eu tenho uma dúvida também. No caso, se eu fosse fazer uma análise de covariança, onde o preditor categórico seria o tempo, por exemplo. Eu quero estabelecer duas relações, uma no ano X e a outra no outro ano X. Eu preciso ter um cuidado adicional por o tempo não ser uma medida independente ou não eu posso tratar da mesma forma? Sim. O tempo em si, não. Tem dois anos só? Então, só são dois anos. Então, se você botar lá, por exemplo, 2015 e 2019 e substituir esses números por qualquer outro número, dá no mesmo, né? Se eu trocar 2015 por zero e 2019 por um, tanto faz. São dois grupos, são dois valores possíveis, né? Na verdade, o número em si tanto faz. Não se continua sendo dois. A questão é, você quer ver essa relação, como ela mudou ao longo do tempo? Nos mesmos locais? Ou são locais diferentes? Você voltou no mesmo lugar, por exemplo, na mesma unidade amostral? É, são as mesmas unidades. E mediu de novo, né? Em dois anos diferentes. Ah, então, aí nesse caso, aí percebe que você vai ter medidas repetidas para cada local, correto? Ah, então, o que isso significa? Possivelmente, as observações repetidas no mesmo lugar terão alguma autocorrelação. Pode ser que ela é mais alta, pode ser que ela é mais baixa. E pode ser, inclusive, que, na verdade, nem tenha correlação nenhuma, como vocês viram no exemplo de ontem, né? É possível, tá? Mas a gente já espera que isso pode ocorrer. Por isso que você já pensa, né? Como eu vou incorporar essa informação. Porque você só vai saber realmente se tem se você medir. Se você não medir, não tem como a gente saber. Você bota o fator aleatório lá no modelo. Faz diferença? Não, não faz diferença nenhuma. Ah, então, tudo bem. Tradicionalmente, quando você tem esse tipo de delineamento, você vai em vários locais, por exemplo, e você coleta pares de observações, né? No primeiro ano ou no segundo ano? Não sei como, não sei do outro jeito. Aí os estatísticos chamam de... Chamam de quê? Delineamento pareado. Já viu isso? Já viu assim, ó, nos trabalhos? Aí a gente coletou esses dados, lá, 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 e aí a gente fez um teste T pareado. Já viu isso? O que é um teste T pareado? As amostras não são independentes. É um modelo linear que você meteu lá um fator aleatório e dizendo pra ele, olha, essas observações foram coletadas em pares. Então, você tem grupos de dois, vários grupos de dois. Outra coisa que os estatísticos gostavam de falar muito, tradicionalmente, eu digo tradicionalmente, mas hoje em dia, muita gente ainda usa isso, tá? Especialmente os agrônomos. Tem algum agrônomo aí? Não, né? Porque eu já fiz essa pergunta. Os agrônomos adoram usar a linguagem de cem anos atrás. Talvez porque o Ronald Fisher, ele começou trabalhando numa estação agronômica lá na Inglaterra, né? O pessoal lá tá fazendo experimentos de fertilização. E aí eles queriam saber, né? Qual é o melhor alinhamento? Como que a gente faz pra analisar isso aqui? Eu quero saber se um fertilizante tem efeito ou não, mas como eu deveria coletar os dados para ter evidência convincente? Se tem efeito ou se não tem. Aí eles contrataram o Ronald Fisher lá no começo dos anos 1900, tá? 1900, 1910. Os primeiros empregos que ele teve. Aí foi lá nessa estação agronômica na Inglaterra que ele desenvolveu várias ideias dessas que a gente tá falando. Foi lá que ele aprendeu sobre o máximo da semelhança e popularizou isso. Foi lá que ele pensou na ANOVA. Foi lá que ele pensou em delineamentos. Foi lá que ele pensou sobre teste de hipótese nula e ajudou a popularizar isso. Então, essa literatura inicial que ele escrevia e o primeiro livro, lembra que eu falei pra vocês, que o Ronald Fisher foi foi a pessoa que escreveu o primeiro livro de estatística para não estatística, para cientistas. Fisher, em 1935. Que era basicamente um livro de receitas, né? Ah, ninguém vai entender isso aqui, então dá um monte de receita lá que eles copiam e tá tudo certo. Então, ele tinha um viés pra agronomia. Por quê? Porque ele, no começo da carreira dele, ele trabalhava com agronomia, com experimentos agronômicos. Aí depois ele se meteu mais a fundo na biologia evolutiva, na genética, né? E foi um dos primeiros geneticistas de população. Mas o pessoal da agronomia, eles herdaram muito dessa fase, digamos, clássica do Fisher. E até hoje eles continuam usando os jargões que ele usava há 100 anos atrás. Vocês já ouviram falar, por exemplo, em delineamento em blocos? Os agrônomos adoram fazer experimentos em bloco. O que é isso? O que é um bloco? É um agregado das unidades amostrais. É uma agregação das unidades amostrais. Ou seja, é um fator aleatório. Por quê? Porque o Fisher pensou assim. Você pega as suas... Dependendo da sua pergunta, como era importante para os agrônomos, o agrônomo, em geral, não tá interessado em saber como é que se dá essas relações na natureza, né? Ele não quer saber. O que ele quer saber? Ele quer saber se a intervenção dele tem efeito. Então, ele quer saber de causalidade. Se eu meter fertilizante aqui, tem um monte de coisa acontecendo. Tem a variação natural dos nutrientes no solo. Tem a disponibilidade de água. Tem a disponibilidade natural de luz. Isso tudo tá variando no mundo real, naturalmente. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Mas se eu enfiar esse fertilizante aqui, em geral, faz diferença ou não faz? O efeito dele é maior do que o efeito dessas outras coisas que estão variando naturalmente? Ou ele é tão fraco que botar ou não botar, dá no mesmo? Então, ele pensava numa forma. Qual é a forma mais simples que eu tenho de controlar o efeito de várias coisas, várias variáveis diferentes, que estão variando na natureza, para tentar isolar ao máximo o efeito de um fertilizante? Então, você pode ir no laboratório, controlar o que você quiser, né? Mas se você faz um experimento de campo, aí você não pode mais, correto? Não tem como. As coisas são como são. Vou controlar... É difícil controlar tudo. Aí ele pensou... Ah, então... Se eu coletar várias unidades agregadas no espaço, as condições ambientais lá, em geral, serão muito parecidas, correto? Ele já sabia que existia a autocorrelação espacial. Então, eu vou aplicar esse tratamento, esse fertilizante, nesse conjuntinho aqui, porque eu sei que, em geral, elas terão condições ambientais parecidas, então serão mais ou menos as mesmas condições. Então, eu acho que foi uma ideia muito geniosa que ele teve de minimizar ou controlar ao máximo a variabilidade nas variáveis ambientais, para tentar isolar o efeito do fertilizante. Então, coleta várias unidades aqui, nesse grupinho, porque eu sei que, em geral, o ambiente é parecido. Aplica o fertilizante. Vai em outro lugar, coleta outro grupinho, porque eu sei que, como elas estão próximas, as condições ambientais serão mais ou menos parecidas. Aí aplica outro tratamento. Aí vai em outro lugar, coleta um grupinho de unidades amostrais, porque as condições ambientais aqui perto, em geral, serão parecidas. É aplicar outros tratamentos. Aí ele diz, ah, então coleta as unidades amostrais em blocos, em grupos. Aí agora você já entende o que isso significa, né? Fator aleatório. Aí ele falou assim, só que ele não falou fator aleatório, ele falou blocos. Ele disse, ó, você faz isso, tá? Mas você está fazendo isso, não é para pseudo-replicar, você está fazendo isso para minimizar o impacto da variação ambiental e tentar isolar ao máximo o efeito do fertilizante. Então você precisa incluir isso na sua análise. Não é só sair lá coletando em blocos, em grupos, e depois vai de qualquer jeito. Essa informação tem que entrar na sua análise para você descontar o efeito da variação ambiental e minimizá-la ao máximo. Então você precisa adicionar essa variável bloco no modelo. Pode ser como um fator fixo, mas você já sabe que se fizer isso, você vai usar código binário e vai gastar muitos treos de liberdade, né? Se for em muitos grupos. Então, qual é a alternativa? Usa um fator aleatório. Beleza? Mais perguntas? Mais perguntas? Mais perguntas? Mais perguntas. Professor, eu lembro que teve uma aula quando a gente começou a ver pela primeira vez o R quadrado, a gente viu também o R ajustado. Aí a gente ficou para falar depois, mas eu não lembro, gente. Ah, tá. O que é o R quadrado ajustado? Bom, nessa altura talvez você já consegue deduzir o que é R quadrado ajustado. Ele é ajustado para o quê? Número de preditores no modelo. Número de preditores no modelo. Porque eu lembro que acontece com o R quadrado se você vai enfiando mais preditores, mais preditor, mais preditor. Aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando. É uma sujeirinha, né? Aumenta pouquinho, mas aumenta. Por quê? Porque a chance de você enfiar um preditor no seu modelo e a inclinação ser exatamente igual a zero é praticamente nenhuma. Então, mesmo quando você enfia uma variável aleatória lá, ela explica alguma coisa. Nem que seja por acaso. É uma sujeirinha, quase nada, mas ele aumenta. Então, para nos proteger disso, aí os estatísticos pensaram, ah, então se eu pegar o R quadrado e descontar o número de preditores, para me dar uma estimativa menos enviesada, né? Da variação explicada. Aí esse é o R quadrado ajustado. Então, o R quadrado ajustado, ele sempre é igual ou menor que o R quadrado sem o ajuste, certo? Ele nunca é maior. Ou ele é igual ou ele é menor. E quanto mais preditores tiver, menor ele será. Porque a função dele é justamente essa. É frear esse aumento espúrio, né? Outra palavra que os estatísticos adoram usar. Já viu essa palavra? Espúrio. Relações espúrias, correlações espúrias. O que é isso? Espúrio é outro nome gourmet para fake news. Falso. Parece que a variação explicada está aumentando, mas não está. É aumento falso, é fake. Mas, ah, não. É muito espúrio. Mais perguntas? Eu tenho uma, Pedro. É que eu estava discutindo com um menino ontem, conversando com ele, uma questão. Aí, tipo assim, se eu tenho a minha variável, né? Eu quero explicar assembleia de mosquitos. Mas tem assembleia de sapos. Não, não estou brincando. Aí tem assembleia de sapos que influencia na comunidade ali, nas espécies de mosquitos. Mas, por exemplo, a comunidade de sapos é afetada por outra variável. Sei lá, área desmatada, não desmatada. Como que eu olho essa influência da área desmatada sobre os sapos que podem influenciar os mosquitos? Eu olho a interação. Tipo assim, se eu uso com... Não como que eu posso olhar, né? Mas, tipo assim, se eu uso... Se é melhor eu usar essa influência dessa segunda variável, sei lá, do desmatamento, ou não. Como que eu sei que vai ser melhor eu usar essa ou não? Então, eu olho os coeficientes dos modelos com incêndio, com incêndio, aí eu pensei, ah, eu uso a interação, né? Tá, mas olha só. Usa a interação. Interação é o efeito de uma variável, depende do valor de outra variável, certo? Ah, sim, depende do valor da outra. Desmatamento não depende dos sapos. Talvez, pode até depender, eu não sei, né? É uma possibilidade. Mas o que você está falando é... O desmatamento afeta os sapos e os sapos afetam os mosquitos, certo? Afetam os mosquitos, é. Pessoal, como chama isso? Análise de caminhos. Análise de caminhos. Por quê? Porque é um efeito indireto, correto? Quero medir os efeitos diretos e indiretos do sistema que eu estou investigando. Quais são as relações que eu espero observar? Ah, então precisa de uma hipótese, né? Slope, sograma. Aí você vai montando as regressões, os modelos, né? Padroniza os coeficientes. Tcharam! Análise de caminhos. Aí é... Eu fiquei pensando na análise de caminhos. Ou modelo de equação estruturada. É a mesma coisa. Eu fiquei pensando nisso. Se usava ou não. Mas seria assim, para comparar. Será que eu insiro desmatamento ou não? Para tomar essa decisão. Mesmo para tomar essa decisão, é bom incluir, fazer análise de caminho, né? É, mas aí a questão é, se você... Isso implica hipóteses diferentes. Por isso que é útil a gente ter o fluxograma, né? Por exemplo, se você faz uma regressão múltipla e bota lá como preditor estapo e desmatamento, o que você está dizendo? Você está dizendo assim, eu acho que sapos e desmatamentos têm efeitos diretos sobre os músculos. Sim. Né? É. Um tem efeito independente do outro. O sapo tem efeito independente do desmatamento e o desmatamento tem efeito independente do sapo. Agora, se você acha que o efeito é indireto, aí esse desmatamento tem que ter outro modelo dizendo desmatamento é o que é dos sapos. Só esse modelo não vai te falar isso. Não vai falar. É para isso que existe análise de caminho. Análise de caminho. Para você conseguir os efeitos diretos e indiretos. Indiretos. Legal. Colocando na prática. Legal. Pedro. Diga. Nesse caso aí, eu poderia usar o Delta IC para ver qual modelo que você ajusta melhor? Sim. Mas você já sabe que normalmente isso é a mesma coisa que olhar os pés, né? Você vai botar os dois lá no mesmo modelo. Aí você vai ver, olha, o efeito é só do sapo. O desmatamento não tem efeito direto. Aí faz dois modelos, então. Faz um com sapo, faz outro só com desmatamento. E faz outro modelo com sapo e desmatamento como preditores. Calcula o IC para cada um. Aí o IC vai dizer o que para você? Sim. Olha, o modelo que tem só o sapo é melhor. Entendeu? Entendi. Pedro. Diga. Falando em IC, eu consegui entender bem a parte que ele é mais útil quando as hipóteses são alternativas, né? E não complementares. Mas aí também a gente falou um pouco sobre quando a amostra é limitada. E essa parte eu não consegui aprender muito bem. Como que a gente deveria usar esse critério quando a amostra é limitada? Ah, tá. Isso aí é uma coisa que eu falei que os ecólogos gostam de fazer. Não necessariamente é uma boa ideia, mas é uma coisa que é útil você saber. Imagina que você coletou uma amostra com 20 observações, N igual a 20. Então, usando aquela regrinha lá do 10 que a gente falou, idealmente, quantos preditores você usaria no mesmo modelo com N igual a 20? Dois. Dois, né? Dois. Ah, talvez. Três. Mas não pode ser muito mais que isso, né? Porque senão você já sabe que vai pegar a informação que a amostra vai patear e descrever todos. E aí a informação disponível para cada um diminui. Então a incerteza das estimativas aumenta. Mas aí vocês sabem, né? Os ecólogos querem salvar o mundo em apenas um artigo sentido. Então ao invés de medir dois preditores, ele vai lá no campo e mede dez, correto? Mede dez coisas diferentes, mas ele coleta N igual a 20. Se você pegar dez preditores e enfiar no modelo com N igual a 20, você já sabe o que vai acontecer, né? Os pês vão todos lá para a estratosfera. Aí você vai olhar assim, olha que não tem nada. Na verdade o pê não está dizendo para você que não tem efeito. Ele está dizendo o seu espertinho. Não tem formação aqui, tá? A incerteza é muito grande, então cuidado. Ok, então o que as pessoas fazem às vezes quando tem essa situação? Ao invés de eu pegar os dez preditores e enfiar no mesmo modelo, eu vou fazer assim. Eu vou criar um modelo que tem apenas dois preditores, né? Porque, ah, tá, né? Tem número de observações e é compatível com o número de preditores. Aí agora eu vou criar outro modelo com outros dois preditores. Agora eu vou criar outro modelo com outros dois preditores. Mais um, um ou outro, dois preditores. E aí você cria modelos com o que são as combinações de pares de preditores, dessas dez variáveis que você mediu, entendeu? Porque aí nenhum deles vai ter observações demais, então você ainda consegue detectar alguma coisa. Aí calcula o IC para cada um enranqueia eles. Agora você tem modelos para comparar com o IC e ele vai te dizer, olha, isso aqui é melhor que o outro. Então, você pode fazer isso? Pode, mas ele tem o porém. Qual é o porém? O porém é, lembra que para você ter segurança dos efeitos dos preditores, e não confundir o efeito de um com o efeito de outro, nós precisamos que aqueles fatores que você acha que podem confundir a sua interpretação estejam no mesmo modelo, correto? Porque aí você consegue controlar estatisticamente o efeito dos outros, e aí isola o efeito de cada um. Então, se você tem um monte de preditores e tem muitas correlações entre eles, pode ser que o IC vai te dizer que o melhor modelo é o melhor modelo que prevê a sua variável dependente com apenas dos preditores. Mas você não vai ter tanta segurança assim, né? De que aqueles efeitos são os de fato efeitos daquelas variáveis. Entendeu? Você corre o risco de confundir o efeito entre os preditores. Por quê? Porque você só botou dois no modelo, você não controlou os outros. Nenhum modelo está controlando todos os efeitos. Logo, todos correm o risco de confundir o efeito de uma variável com o efeito de outro. Entendeu? Então, dá para fazer isso, mas aí você já sabe que vai ter uma limitação. Se para você interessa simplesmente ver qual é aquele conjunto de preditores que o melhor prevê a variável dependente, ok, aí isso ainda pode ser útil, pode funcionar. Mas, se você quiser... Não, eu quero falar, o efeito é disso aqui, né? Se você quiser ter uma evidência mais causal para a interpretação, se quer explicar a variável que você está investigando, aí fica mais difícil, né? A gente não vai ter tanta segurança para falar sobre isso. Pode falar, Rafael. Ô, Pedro, pensando em amostras pequenas, né? E que nem tudo que a gente coleta tem efeito na variável dependente, né? Sempre a gente acerta. Se eu tirar as variáveis, por exemplo, se eu escolhi as variáveis que não têm efeito na variável dependente e deixar no meu modelo somente as que têm efeito na variável dependente a partir de uma análise prévia, tipo de correlação, eu conseguiria controlar esses efeitos melhor, né? E aí eu poderia controlar o número de preditores baseado num N pequeno. Ou eu tenho que deixar mesmo isso que não tem efeito em nada lá no meu modelo. É, espertinho, né? Tem que atrapassear, né? Calcula todas as correlações possíveis entre essas variáveis aí. Faz uma matriz de correlações. Olha, apareceu alguma coisa aqui, né? Lembra como a gente chama isso? Chama pescaria. Fechinho. Na inglês eles também gostam de chamar de dredging. Já ouviu essa palavra? Dredging. Dredging é tipo... Você vai procurando loucamente lá, fuçando. Vai fuçando e aí uma hora você encontra. Quem procura, acha, correto? Qual o problema de você fazer isso? Lembra qual foi a motivação que a gente usou? A gente tinha pra usar a regressão múltipla? Pra você combinar mais de um preditor no mesmo modelo? Controlar os efeitos deles. Pra controlar a confusão entre preditores e tentar isolar o efeito de cada um. Então, se você faz uma matriz de correlações para par entre todas as variáveis, está controlando isso? Não. Então, como você sabe que as variáveis que você encontra com relações são variáveis que têm efeito ou não? Você não sabe, tá? A gente não sabe. Lembra aquela frase famosa que você provavelmente já viu trocentas vezes nas redes sociais? E alguém no meu acadêmico já deve ter falado pra você. Correlação não implica causalidade. Correto? Lembra o exercício que a gente fez? Vocês simularam dados? Você simulou uma variável que tinha um efeito e simulou uma variável que não tinha um efeito, né? Quando você fez o gráfico e calculou a correlação entre elas, aparece uma correlação lá. Mas, peraí, de onde vem essa correlação se não tem efeito nenhum? Ah, é porque essa variável está relacionada a outra variável que tem um efeito. Mas a única forma de você saber isso é como? Colocando as duas no mesmo modelo. Lembra que a regressão múltipla te falou? Olha, o efeito é 10, se não dá outro. Aí a regressão múltipla sabe, porque ela está programada pra fazer isso. Ela quebra a correlação entre os preditores. Mas correlação em simples não. Elas são cegas. Então, não tem como a gente saber de quem o efeito fazendo isso, percebe? Você precisa botar todos. Mas se botar todos, o que vai acontecer? Ah, minha amostra é muito pequena, não vou ver nada. Ah! Então... Entendi. Complicado, entendeu? É, a fisiologia acontece muito isso. As pessoas fazem direto. Não é tão efeito, não. As pessoas fazem direto isso, tá? Você vai encontrar isso nos trabalhos, nos artigos científicos, tá? Mas aí tem um risco, percebe? Então, eu tô falando pra você, aqui são os riscos que a gente corre, tá? As pessoas fazem o que elas querem fazer. Mas existem riscos. E o risco pode ser maior ou menor. Tá? Então, é isso que é importante a gente atentar. Beleza? Então, qual é a grande solução mágica que os ecólogos gostariam de ter? Os ecólogos gostariam de ter uma forma mais fácil e mais simples de obter dados, correto? Porque é muito difícil você coletar dados ecológicos. Não só ecológicos, dados do mundo natural. É difícil, é caro, né? Dependendo do que você quer lidir, é caro. Você precisa de um dinheiro, né? A logística, o transporte, aí vai ter que pagar uma equipe de pessoas. Então, dá muito trabalho. Então, no mundo atual, essa é a nossa grande restrição. É difícil coletar dados no mundo real, tá? Porém, isso está se tornando cada vez mais fácil. E eu não duvido que daqui a algumas poucas décadas, mesmo os ecólogos, talvez, já não estejam trabalhando com amostras muito pequenas. Por quê? Por causa da tecnologia. Está cada vez mais sofisticado. E hoje você, com certeza, já ouviu falar de uma coisa chamada censureamento remoto, correto? Já ouviu falar de espectroscopia, né? Espectroscopia no infravermelho próximo, tá? Essas tecnologias que permitem você obter dados muito precisos de muitas coisas com custo muito baixo. Então, já tem pessoas mapeando a distribuição de espécies de árvores, por exemplo, usando censureamento remoto. Usando drones, por exemplo. Já viu isso? Pega um aviãozinho e passeia em cima da floresta, ele vai filmando, vai tirando foto de tudo. Aí você joga no computador, o computador tem o algoritmo que ele reconhece, identifica as espécies com base na arquitetura da copa da árvore. Você não precisa só mandar ninguém lá identificar coisa nenhuma. Aí ele tem que criar uma tabela gigantesca pra você com milhões de linhas. Pronto, resolvi. Mas a parte mais legal, Pedro, é ir pro mar, fazer os treinos? Não, isso... O robô vai fazer isso por nós, né? Não, mas aí percebe que o robô não tá indo estudar pra você. O robô tá indo medir pra você, correto? Então, a história natural, o robô não substitui, né? O conhecimento, né? Sim. O conhecimento sobre a coisa que você tá estudando, é a gente, somos cientistas. Mas é a parte legal. Mas se eu... É, pra nós é a parte mais legal. Mas aí você pensa, né? Caramba, eu queria muito estudar isso aqui. Aí você foi lá e coletou N igual a 10. Mas seria muito legal se eu tivesse N igual a 100, correto? Se eu tivesse N igual a 1.000, seria muito melhor. Aí talvez a tecnologia pode ajudar. Então, eu acho que daqui a uns 10, 20, 30 anos, talvez, nós ficaremos libertos dessa limitação pra muitas coisas. Não pra tudo, né? Mas pra muitas coisas. Vai ser mais fácil. Tranquilo? Vamos dar intervalinho agora? 10 minutos pra você acordar, né, monitor? Faz um mate, 70 graus Celsius, né? 72, 73. Aumenta essa temperatura aí que não tá funcionando não, tá? 10 minutos, volta aí pra gente fazer a última atividade da disciplina. Muito bem. Então, nós vimos todos os principais conceitos que a gente precisa pra entender e usar um modelo linear com dados no mundo real, correto? Em todas as situações que nós investigamos, nós tínhamos um modelo, era razoável, né? Nós pensamos em um modelo em que você tem uma variável dependente, você pode ter um ou mais preditor, correto? Mais preditores, né? Talvez seja só um, talvez tenha mais que um, eles podem ser quantitativos, podem ser categóricos, mas... Pode ter vários. E aí, normalmente, quando tem mais de um preditor, as pessoas falam, né? Regressão múltipla, né? Então, cova... Enfim, qual o limite de número de preditores que você pode ter? Nenhum, tá? Pode ter outros preditores ou gás. Mas há situações do mundo real também em que você está interessado em questões que talvez não tenha só uma variável dependente, mas você pode ter várias variáveis dependentes ao mesmo tempo, correto? Tradicionalmente, como é que as estatísticas chamam isso? Tradicionalmente, quando você tem várias variáveis dependentes de interesse ao mesmo tempo, aí eles dizem que você tem uma análise multivariável, correto? Exemplos de análise multivariável, tem várias formas, tá? Tem várias formas que, ao longo dos últimos 100 anos, as pessoas pensaram em como lidar com isso. Aí, uma forma muito popular na ecologia e também na engenharia florestal, né? Nas ciências ambientais, de lidar com isso. Quando você tem dados de comunidades, né? Comunidades ecológicas. O que é uma comunidade? De forma muito simples. É o conjunto de espécies vivendo numa dada área, correto? Então, imagina, por exemplo, que você está interessado em comunidades de plantas. Aí, você vai lá no campo, né? Você coleta várias comunidades. Aí, aqui é a comunidade. Você delimita uma área, né? Uma parcela, um quadrado, seja lá o que for. E aí, lá dentro, você conta, né? Quais são as plantas que eu encontro aqui? E aí, você vai identificando e anotando a espécie de cada uma. Então, olha aqui, ó. Tem samambai. Aí, aqui tem a helicônia. Aí, aqui tem a palmeira. Aqui tem outra espécie de palmeira. Aí, aqui tem outra espécie de samambai. E assim vai. E aí, você pode ter várias espécies ocorrendo juntas, que é o que os ecólogos chamam de comunidade, certo? Aí, você anota isso e cria uma tabela de dados para esses dados. Então, geralmente, como que fica uma tabela de dados de comunidades ecológicas? Ela fica com uma cara tipo isso aqui, correto? Todo mundo reconhece? Já viu uma tabela desse tipo? Sim. Então, nota que é exatamente a mesma ideia que a gente já conversou, né? Cada linha representa uma unidade amostral e cada coluna representa uma variável. Nesse caso, a unidade amostral são locais, né? E a variável, as variáveis, são o quê? As espécies. Então, a abundância da espécie 1, a abundância da espécie 2, a abundância da espécie 6, a abundância da espécie 4. E pode ter trocentas espécies, dependendo do grupo que você estiver investigando, né? Se estiver investigando árvores, por exemplo, vai ter centenas, né? Ou alguns grupos de invertebrados, né? Insetos, formigas, vai ter centenas também, possivelmente. Vai ter muitas colunas, que é muitas variáveis. Cada uma é uma espécie, correto? Então, se você estiver interessado, como a gente estava fazendo até aqui, eu quero saber o que influencia a abundância da bacaba. O que influencia a abundância do patauá ou da bacabinha. Aí é uma espécie só, né? Aí é uma variável dependente. Agora, se você quiser saber o que influencia a comunidade de plantas, a comunidade de palmeiras, a comunidade de peixe, a comunidade de morcego, a comunidade de sei lá o quê. Ah, então agora você tem dezenas ou talvez centenas de variáveis dependentes ao mesmo tempo, porque você quer falar de todas as espécies juntas, correto? Ah, então agora o nosso problema ficou um pouco mais complexo. Tradicionalmente, como é que as pessoas lidam com isso? Como faz para você representar várias espécies ao mesmo tempo? Alguém já trabalhou com dados desse tipo? Já fez uma análise com comunidades? Eu não quero falar da abundância de uma espécie só. Eu quero falar de como a abundância de todas as espécies responde simultaneamente a um dado gradiente ambiental. Como faz? Calcula um índice de diversidade. Você precisa de alguma forma sumarizar, né? Normalmente, essa informação tem um monte de espécies. Sei lá, resume isso aí de algum jeito. Por exemplo, o número de espécies, né? Aí eu falo riqueza de espécies, que os icólogos falam. Ela usa uma medida de diversidade aí, beleza. Mas a medida de diversidade vai ser basicamente falar para você que você tem mais ou tem menos espécies, correto? Agora, se você quer falar da composição de espécies, como a identidade das espécies muda entre locais ao longo de um gradiente ambiental, aí isso não é mais suficiente, né? Aí como é que faz? Usa MNDES para reduzir a composição. Exatamente, né? Normalmente faz o quê? Usa métodos de ordenação. Todo mundo já ouviu falar disso? Ordenação? Ordenação mais popular de todas. Pearson, 1904. Análise de componentes principais, PCA, né? Foi a primeira. Faz mais de 100 anos. Aí depois começaram a aparecer outras, né? Que foram refinando essa ideia. Aí depois apareceu a PCOA, análise de coordenadas principais. Aí, mais ou menos, ao mesmo tempo, apareceu escalonamento multidimensional não métrico. NNDES, análise de redundância, RA, análise, RDA, né? Análise de correspondência canônica, CCA. E trocentas outras siglas diferentes que talvez você já ouviu falar. Essa é a forma tradicional que os ecólogos lidam com isso. Que é o quê, basicamente? Você olha para esse monte de variáveis que representam as espécies e você procura por correlações entre as espécies. Quanto mais correlacionadas as abundâncias delas forem, isso significa que, ah, então talvez eu possa resumir essa informação em um número menor de variáveis, porque elas estão mudando juntas. Então, essa é a ideia de todos os métodos de ordenação. É resumir, sumarizar um número muito grande de variáveis e um número menor, que reflete ainda como muda, em geral, a abundância das diferentes espécies. Por isso, às vezes, os estatísticos também chamam métodos de ordenação de métodos de redução de dimensionalidade. Dimensionalidade é o número de variáveis, né? Então, reduz esse número de variáveis. Resume, enxuga essa informação aí. E aí fica mais fácil para a gente trabalhar. Ao invés de eu falar de 100 espécies, 100 variáveis de abundância no tempo, eu falo de uma só, de duas, talvez. Fica mais fácil a gente entender. Mas isso funciona se você conseguir resumir informação de várias variáveis em um número pequeno. E isso só funciona se houver correlações entre as variáveis. Porque significa que quando uma está mudando, a outra está mudando junto. Se cada uma estiver fazendo uma coisa diferente, uma da outra, aí não é tão fácil resumir essa informação. Vai ficar mais difícil fazer isso. Então, essa é a forma tradicional que as pessoas têm feito, tá? Agora, olha para essa tabela de dados aqui. Percebe que dados de comunidades ecológicas, eles naturalmente formam hierarquias. Ou seja, você tem observações agrupadas dentro de conjuntos maiores. Por quê? Porque, naturalmente, suas observações estão agrupadas por espécie e por local, correto? Olha a tabela de dados. Está vendo que você tem várias observações para a mesma espécie? Espécie 1, local A, local B, local C, local D. Ah, então essas observações estão agrupadas por espécie, correto? Espécie 2, local A tinha cinco indivíduos, local B tinha três, local C tinha oito, local D tinha um. Ah, então essas observações estão agrupadas por espécie. Então, você tem agrupamento de observação, agregação de observações por espécie, que são as colunas da tabela. Ao mesmo tempo, você tem agrupamentos de observações por local. Então, essas quatro observações são de espécies diferentes, mas vieram do mesmo local. Então, você tem observações agrupadas por espécie e por local, correto? O que isso implica? Com base no que nós aprendemos até aqui. O que isso implica? A diferença entre os locais, né? A diferença entre os locais, né? Pode, queria agrupar espécies ou locais. Concorda que, provavelmente, observações de uma mesma espécie são mais parecidas entre si do que observações de espécies diferentes? Em geral, você parece mais com outros seres humanos do que com outros animais, correto? Faz sentido para você? Ah, então o que isso significa? A autocorrelação dentro da mesma espécie. Né? Agora, olha para os locais. A gente já falou, né? Em geral, coisas mais próximas no espaço tendem a ser mais parecidas entre si. Então, se você coleta várias espécies diferentes no mesmo ambiente, no mesmo lugar, concorda que elas provavelmente serão mais parecidas entre si do que se você coletasse diferentes espécies de outro ambiente? Faz sentido? Ah, então o que isso significa? Autocorrelação entre observações do mesmo local. Então, você tem duas fontes óbvias de autocorrelação em uma tabela de dados de comunidade. Quais? Espécie e local. Né? Simples, né? Né? É um mistério. Como faz para analisar isso, então? Bom, jeito mais simples de todos usando o conhecimento que nós adquirimos até aqui. Tem cinco espécies diferentes, por exemplo, na sua tabela de dados? Então, cada uma tem a sua própria abundância. Então, eu posso fazer um gráfico de cada espécie em relação ao mesmo gradiente ambiental para ver como a comunidade como um todo responde ao gradiente. Então, aqui vocês têm o exemplo das palmeiras que nós estamos utilizando, né? Então, são as cinco espécies de palmeiras que tem na tabela de dados que vocês receberam. As palmeiras lá da Reserva Dutti. Aí é a Euterpe, Precatória, Eospatia e Legans, Enocarpus bacaba, que é a bacaba, que a gente já viu, Enocarpus bataua, que é o patauá, que a gente também já viu, e Enocarpus mino, que é a bacabinha, que a gente também já viu. Aí aqui você tem como a abundância dessas cinco espécies responde ao gradiente de teor de fósforo do solo. Essas cinco espécies, elas pertencem a um grupo de palmeiras, tá? Qual grupo? Alguém conhece isso aqui, ó? É a Euterpe? É a Euterpe. Açaí. Açaí, né? Isso aqui é o açaí, ó. É o açaí do Amazonas, tá? É o Euterpe, Precatória. Aí tem o açaí do Pará, que é o mais famoso, que é outra espécie do mesmo gênero, Euterpe. E essas cinco espécies pertencem a um clado, a uma tribo, né? Que é o Euterpe, né? Que é o grupo dos parentes do açaí, tá? Elas são, as cinco são proximamente relacionadas. Então, aqui você tem como as palmeiras, como a galera do açaí, a família do açaí, responde ao teor de fósforo do solo. Então, olha bem para esses gráficos, tá? Percebe relações nesses gráficos? Tem relações? Em alguns. Em alguns parece mais claro, em outros menos, né? Ah, então tem variação entre espécies, correto? Então, tem variação em como as espécies respondem ao gradiente de fósforo, correto? Beleza? Me diz uma forma muito simples de você medir essas cinco relações aí. O que você poderia fazer? Tenho cinco variáveis dependentes, cinco espécies diferentes. Quero medir a resposta de cada uma ao teor de fósforo do solo. O que eu posso fazer? Separadas regressões simples, né? Faz cinco regressões, concorda-se? Né? Faz uma regressão para Euterpe, faz uma regressão para Rios Paco, faz uma regressão para Bacaba, faz outra para Patauai, faz outra para Bacadinho. Simples. Alguma dificuldade em fazer isso? Não, né? Muito simples. Mas se você fizer isso, aí você está falando de cada espécie individualmente, correto? Mas você não quer falar de cada espécie individualmente. Você quer falar de quê? Da comunidade, das palmeiras. Uma comunidade, responde. Então, se for cinco espécies, é muito fácil, né? Posso fazer cinco modelos, tá? Ok. Agora, se você tiver cinquenta espécies. Aí, seu problema começa a aumentar, correto? Se você tiver cem espécies. Aí, piorou, né? Se você tiver duzentas espécies na reserva duque, tem duzentos e vinte, duzentos e trinta espécies de formigas diferentes, se eu não me engano. Aí, faz o modelo para as formigas. Aí, fica difícil, né? Então, será que tem alguma outra forma de a gente combinar essa informação? Desses cinco gráficos em um só? De modo que, ao invés de fazer um modelo para cada espécie, eu poderia fazer, talvez, apenas um modelo que me fala, simultaneamente, sobre como a abundância de cada espécie muda com o teor de fósforo. Me diz uma forma intuitiva de eu combinar a informação desses cinco gráficos em um só. Fazer uma regressão múltipla ao contrário. É mais ou menos aí que a gente vai chegar, mas... Bom, a gente ainda não está no modelo, a gente está no gráfico, está nos dados. Eu quero uma forma simples, trivial, que uma criança de sete anos consegue entender, de combinar a informação desses cinco gráficos em apenas um. O que eu posso fazer? Um gráfico com cinco retas. Cinco anos. Eu posso pegar um gráfico, pegar outro gráfico e botar um em cima do outro. Né? Pega o outro, bota por cima. Pega o outro, bota por cima. Pega o outro, bota por cima. Ou seja, ao invés de fazer um gráfico separado para cada espécie, eu posso fazer isso aqui, ó. Tcharam! De novo, tá? De novo. Temos cinco espécies. Cada uma tem sua própria abundância. Como as espécies respondem ao fósforo do solo. Então, eu tenho cinco relações em cinco gráficos. Mas eu não quero falar de cada espécie individualmente, eu quero falar da comunidade. E se eu pegar esses cinco gráficos e combinar em um só? Pronto. Todo mundo entendeu o que aconteceu com o gráfico? Nós pegamos cinco gráficos e sobrepusemos os cinco em uma figura só, correto? Agora você tem um gráfico apenas. Tcharam! Esse é o gráfico da comunidade, da família do açaí. Mas tem um detalhe, né? Qual é o detalhe? O que mudou agora? Uma coisa muito importante mudou, correto? O que mudou? A escala, eu acho. A escala de quê? Da abundância. Tem algumas que são menos abundantes. Elas estão achatadas, não? É, tem algumas espécies que são menos abundantes, né? Ó. E os pátios vai, a abundância vai até 15. Eutérpia, a abundância vai até 10. Foi a mais abundante de todas. Pode estar lá, né? Tá vendo? A abundância vai até 250. Mas aí, todas estão sendo medidas na mesma escala, correto? Abundância é número de indivíduos para todos, né? Então, a gente botou aqui um eixo único para representar a abundância. E você vê que o azulzinho é o Neocarpus patawa. Tá vendo? É o patawa. Ele é mais abundante. As outras espécies são menos abundantes. Ok. Mas está tudo na mesma escala. Então, a escala não mudou. A escala é exatamente a mesma. Variando de 0 a 250 indivíduos. O que é mais abundante vai estar mais para cima. Aqui ainda vai estar mais para baixo. Naturalmente. Outra coisa importante. Mudou. O que mudou? Onde está a informação da espécie nesse gráfico agora? Nas cores. Nas cores. Percebe? Na legendinha de cores, né? Então, pontos pretos. O número de observações diminuiu. Oi? Parece que o número de observações está diferente. O número de observações diminuiu? Por quê? Porque aqui, né? Você estava enxergando melhor os pontinhos, correto? Porque olha só. Aqui está variando de 0 a 25. Aqui está variando de 0 a 15. Aqui está variando de 0 a 10. Se você puser tudo no mesmo gráfico, está vendo aqui? Vai ficar mais achatado, né? Então, os pontos estão todos aqui ainda, tá? Todas as observações estão aqui. E se você olhar para a comunidade inteira, aí agora você tem um monte de pontos sobrepostos aqui embaixo. Aí não dá mais para perceber. Muito fácil, né? A variação nas espécies menos abundantes. Mas está todo mundo aí, tá? Mas percebe que a identidade da espécie agora é representada pela cor. Então, os pontos pretos são o Euterpe precatórico, que está aqui embaixo, que você quase não vê, né? Os pontos vermelhos são o Eospat, que estão aqui embaixo também. Pontos laranjas, Enocarpus bacaba. Pontos azuis é o Patauá, que é a espécie mais abundante. E pontos verdes é a bacabinha, mas aqui para baixo também. Certo? Certo. Então, agora espécie, quais são as variáveis preditoras agora? Teor de fósforo, mas a resposta muda? A resposta varia entre espécies? Sim. Sim, né? Sim. Ah, então tem outro preditor agora, percebe? Qual a espécie? O que isso parece para você? Mancova. Manais de covariância, né? Mancova, você tem um preditor quantitativo e você tem outro preditor categórico. Só que agora o seu preditor categórico é a própria identidade da espécie, percebe? Quem é a sua variável dependente? É a abundância. A abundância de quem? A abundância de qualquer espécie na comunidade. Lembra o Mancova, percebe? Então, o jeito simples de analisar a resposta de cada espécie, né? Faz uma regressão para cada um. Ah, mas eu quero falar da comunidade. Então, agora a sua tabela de dados parece com isso aqui, ó. Olha essa tabela de dados aqui. Olha como ela era aí antes. Olha a tabela original. Tabela original, cada linha representa um local. Cada coluna representa uma espécie, correto? Agora, botamos todo mundo no mesmo gráfico, porque queremos falar da comunidade. Então, como fica a nossa tabela de dados agora? Tira uns segundos para você olhar para essa tabela e ver se faz sentido. Tira uns segundos para você olhar para essa tabela e ver se faz sentido. Faz sentido? Sim. Essa tabela é compatível com o que você está vendo no gráfico? O que mudou? Qual é a diferença? Dessa para a original. A espécie passa a ser um fator também. A espécie se tornou apenas uma variável agora, percebe? Antes, a espécie era o quê? Cada espécie era uma variável diferente, percebe? Uma coluna diferente. Mas eu quero falar da comunidade toda, de uma vez só, e não de cada uma separadamente. Junta tudo no mesmo gráfico. Ah, então agora, a espécie não são mais cinco variáveis. Espécie agora é só uma variável que identifica a qual espécie cada ponto no seu gráfico pertence. Então, você tem uma variável que identifica o local, tem outra variável que identifica a espécie, a qual cada pontinho no gráfico pertence. E você tem abundância naquele local daquela espécie. Percebe? Então, agora o local e a espécie se transformaram em variáveis. Uma variável só, local. Outra variável só, espécie. Tranquilo? Todo mundo entendeu essa tabela? Todo mundo entendeu como ela muda? Tá? Então, é um jeito simples. Um jeito simples de emitir essas relações. Já falamos, né? Faz uma regressão para cada uma. Então, são cinco espécies. Vai ter quantas regressões? Cinco regressões. Então, a regressão... Uma regressão para Euterpe precatória, que são os pontos pretos. Tá aqui, ó. Euterpe precatória, me lembrou agora a PEC dos precatórios. Então, equação preta aqui, ó. Eospatia elegans, equação vermelha. São os pontinhos vermelhos. Faz outra regressão para Enocharpus bacaba. Aí, aqui, outra equação, da mesma cor dos pontos, ó. Enocharpus bataua, são os pontinhos azuis. Então, faz uma regressão para o patauá, equação azul. Então, você vai ter cinco regressões e vai ter cinco equações. Cinco modelos lineares, correto? Mas eu não quero falar das espécies separadamente. Eu quero um modelo só para a comunidade. Como eu posso combinar essas cinco regressões em uma só? Usando a informação que vocês já têm. Um GLM. GLMM. Ok. Então, fala aí para nós. Receita de bolo, passo a passo. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Usar a espécie como um... Como é que é? Um fator aleatório. A espécie é um fator aleatório. Percebe? Percebe que os pontos no seu gráfico estão, obviamente, agrupados por espécies? Então, espécie, agora, é um fator aleatório. Mas tem um detalhe. Lembra que a gente aprendeu que o fator aleatório é simplesmente o intercepto aleatório. É o mais simples de todos, né? Empurra os pontos para cima ou empurra eles para baixo. Olha esse gráfico aí. É só o intercepto que varia entre espécies? É só o intercepto? Não. Não, né? O que mais que varia entre espécies? A inclinação. A inclinação. Por quê? Porque as espécies podem responder de forma diferente à mesma variável ambiental, né? Ah, então, nós podemos utilizar a espécie como um fator aleatório. Mas agora, tanto o intercepto quanto a inclinação são aleatórios. Por quê? Porque assim a gente consegue descrever a variação entre espécies. Na forma como elas respondem à mesma variável ambiental. Alguém tinha perguntado ontem, eu acho, né? Sobre isso. Eu posso ter... Quem foi que perguntou? Foi o Pedro? Foi o Pedro que perguntou no outro. Acho que foi. Posso ter uma inclinação aleatória, né? Pode. Tá aí, ó. Intercepto e inclinação aleatórios. Então, agora, tanto o intercepto quanto a inclinação não são mais constantes. São variáveis. Variáveis como? Variam entre espécies. Beleza? Simples, né? Tem outra fonte de autocorrelação importante nesses dados? Na área. Local, né? Você tem várias observações coletadas em agregações no espaço, né? Abundância de diferentes espécies no mesmo local. Ah, então local, possivelmente outra fonte de autocorrelação. Como faz para controlar? Vai ter um intercepto para o local também? Adiciona o local como um fator aleatório. Então, agora você tem dois fatores aleatórios. Espécie e local. Tá? Melhora esse modelo aí para a gente. O que mais eu posso fazer aí? Qual a relação? Lembra que sempre que a gente está fazendo isso para representar uma relação entre variáveis do mundo real, tá? Então, não esquece disso. É a pergunta que a gente quer responder. Olha essa relação. Olha qual é a variável dependente. Pedro, mas aí você está assumindo que o local não afeta na inclinação da abundância, né? Aham. E não poderia acontecer isso de... Do local, da abundância das espécies, da inclinação delas mudar conforme o local? Conforme as suas unidades amostrais, né? Em geral, isso não parece muito óbvio, né? Como isso poderia ocorrer. Teoricamente, pode, tá? Mas, normalmente, a gente não imagina como a nossa unidade amostral vai influenciar a inclinação de uma relação, né? Agora, a variação entre espécies é muito mais óbvia, concordo? Entendi, entendi. Mas, teoricamente, daria para afiar também a inclinação aleatória por unidade amostral. O problema é que, se você botar uma inclinação aleatória por unidade amostral, você vai ter... Como o local é a própria unidade amostral, né? Vai ser difícil você chegar a uma inclinação, né? Você vai ter a média só, né? Nesse lugar, as espécies tendem a ser mais abundantes ou menos abundantes. Mas, onde entra a inclinação aí? Nem faz muito sentido, né? É por isso. E entra naquela dos resíduos serem agregados, né? Exatamente. Exatamente. Tá. Então, olha aí, ó. Nossa variável dependente é abundância. Posso melhorar mais esse modelo? O que mais eu posso fazer aí? Abundância pode ter valores negativos? Não. Então, talvez é útil você usar uma função de ligação apropriada, correto? Que função de ligação você pode usar? Log. Log. Então, log da média, da abundância, da comunidade. Percebe que agora a gente não tá mais falando da abundância média da espécie A, B ou C? Agora é a abundância média da comunidade de palmeiras. É igual ao intercepto aleatório. Por quê? Porque eu sei que em alguns locais, as espécies podem tender a ser naturalmente mais abundantes do que em outros locais. Porque, em geral, observações no mesmo local tendem a ser mais parecidas entre si. Então, deve ter variação sistemática entre locais. Por isso, intercepto aleatório. Mais A mais B vezes X. Mas aí eu vou dizer, tanto o intercepto quanto a inclinação são aleatórios. Por quê? Porque eu sei que as espécies podem responder de forma diferente ao ambiente. A gente tá vendo isso no gráfico, é óbvio, né? Então, nesse caso, faz sentido botar tanto o intercepto quanto a inclinação como aleatório. E o X é o seu preditor, a sua variável ambiental, que você já sabe. O que mais que falta para completar esse modelo? Temos um esqueleto, né? Essa equação me fala sobre o quê? A média, a tendência. Falta descrever o quê? O que que tá faltando para completar esse modelo, Liniere? Temos uma descrição da média, da tendência. O que está faltando? Descrever como se dá a variabilidade em torno da tendência, né? Me diz uma distribuição apropriada para representar abundância no mundo real. É a binominal negativa? Distribuição binominal negativa. Boa, hein? Aí você já sabe que log de Y igual a blá, 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 é a mesma coisa que Y igual a exponencial de blá, 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 certo? Então, essa equação linear é a mesma que essa, tá? Distribuição apropriada para abundâncias. Ah, distribuição binominal negativa. Ah, então agora eu posso pegar e combinar a nossa equação linear com a distribuição binominal negativa para representar a variabilidade em torno da tendência, a variabilidade dos resíduos. Então, agora você tem isso aqui, ó. A abundância de uma espécie qualquer em um local qualquer na sua comunidade é dada por uma distribuição binominal negativa, cuja média é representada pela equação linear que nós criamos para descrever a comunidade e um dado parâmetro K, né, que mede como se dá a dispersão em torno da tendência. Eu lembro, quanto menor o valor do K, mais agregada a distribuição dos indivíduos, maior a heterosedasticidade, né? A dispersão muda muito ao longo da tendência. Quanto maior o valor do K, mais aleatório a disposição dos indivíduos. Aí mais homogênea a variabilidade em torno da tendência. Então, agora nós temos o modelo linear, mais especificamente, o modelo linear misto generalizado, um GLMM, né, para descrever uma comunidade ecológica inteira, simultaneamente. Quem foi que falou GLMM? Está aí, Ana. Você conhece isso? Isso é um GLMM, correto? Com intercepto e inclinação aleatória. Mas você sabe que as pessoas gostam de dar nomes diferentes para a mesma coisa, certo? Então, os ecólogos gostam de chamar isso aí de outra coisa. Eles preferem chamar... Agora você tem o modelo hierárquico. Já ouvi isso? Hierárquico model. Modelo hierárquico. Por que hierárquico? Porque agora o seu modelo está descrevendo dois níveis de variação simultaneamente. Tem a variação intraespecífica, correto? Como cada espécie responde ao ambiente. Mas, ao mesmo tempo, as espécies respondem de forma igual? Não, né? Então, tem variação interespecífica. Percebe? Então, por isso eu falo, modelo hierárquico. Agora você está representando tanto a resposta de cada espécie individual, como a variação entre as respostas das espécies. Perguntas sobre o que a gente acabou de fazer? Pedro. Diga. Uma vez eu vi que, dependendo da tua pergunta, tu não pode incluir a espécie como se fosse um fator aleatório, né? E o que eu fiquei em dúvida, na real, é por que que se opta, mais vezes, por usar uma regressão que leva em conta a filogenia do modelo hierárquico. Por isso, por levar em consideração a espécie como uma parte da tua resposta à pergunta? É, você já pode deduzir isso, né? Se você está interessado em variação da resposta das espécies, espécie é independente uma da outra? Não, né? Então, essa aqui, esse é o modelo hierárquico mais simples para representar uma comunidade, tá? Mas ele pode ficar mais complexo. Como? Ah, eu quero descontar o efeito da filogenia. Aí, essa informação também pode entrar aí. Mas aí ele vai ficando mais complexo, percebe? Mas, sim, você pode fazer isso. Tá? Pedro. Diga. Por que não colocar a espécie como um fator fixo? Você pode colocar a espécie como um fator fixo. Se você tiver cinco espécies, como a gente tem aqui, é tranquilo, né? Agora, se você tiver cinquenta ou cem, ou duzentos. Então, se for um número pequeno de espécies... Não faz muita diferença. Não faz muita diferença, né? Mas aí, quando você... A diferença é o quê? E quando você usa como fator fixo, você... Para representar os grupos, tem que usar código binário, né? Tem que usar combinações de zeros e uns. Então, você gasta mais graus de liberdade. Para cinco espécies, a gente gastaria quantos? Quantos? Quatro. Quatro, né? Como fator aleatório, a gente gasta quantos? Bom, nesse caso, dois. Porque é um intercepto e inclinação. Então, gasta dois. Mas e se fosse cem espécies? Também gasta só dois. Agora, se fosse fator fixo, vai ser gastar... Noventa e nove. Entendeu? Mas por isso que o fator aleatório é útil para isso. Tá? Pergunta. Como que se dá essa variação intraspecífica e interespecífica? A interespecífica eu entendo, mas a intra seria os pontinhos... É a relação de cada espécie com o ambiente, né? Tá vendo essa... Olha o patauá, os pontos azuis. Tá vendo como a abundância dele muda ao longo do ambiente? Ao longo do teor de fósforo? Essa variação é intraspecífica? Não. É o quê? É intraspecífica. A abundância do patauá muda dependendo do fósforo do sol. Entendeu? Cada espécie pode mudar dependendo das condições ambientais no local, né? Então, se mudar, essa variação é inter? Não. Essa variação é intraspecífica. Entendeu? Sim. Mais perguntas? Então, turma, esse é o modelo hierárquico de comunidades, modelo hierárquico de comunidades, esse é tudo. Esse aqui é o ápice da estatística contemporânea, tá? Percebe o que a gente fez? Nós pegamos um problema que originalmente era multivariado, percebe? Nós pegamos uma questão que era multivariada e nós convertemos ela em um problema univariado, percebe? Quantas variáveis dependentes você tem agora? Só uma. A abundância de uma espécie qualquer e um local qualquer. Percebe? Nós traduzimos um problema multivariado e um problema univariado. Como analisa? Modelo linear. Pronto. Eu posso usar isso para analisar qualquer comunidade de qualquer coisa? Pode. Precisa ser comunidades? Ecológicas? Não. Toda vez que você tiver um monte de variáveis dependentes, pode fazer isso? Pode. Agora você tem um modelo linear simples, usando os mesmos conceitos que a gente aprendeu antes, para investigar tanto questões com uma variável dependente ou com trocentas variáveis dependentes. Não percebe a flexibilidade do modelo linear? Você consegue representar basicamente qualquer coisa que você puder imaginar com um modelo linear. O limite é só a criatividade, só isso. Perguntas? Pedro. E se eu tenho essa situação de várias espécies e também várias variáveis dependentes? Aí já fica demais. Mais X no seu modelo, né? Aham. Vai vários preditores? Aí vai ter A da espécie mais B da espécie vezes X1, mais B da espécie vezes X2, mais B da espécie vezes X3. E assim vai. Aí nós teremos um GLMM múltiplo, digamos assim. Vários preditores. Posso testar interações entre preditores? Pode. E é exatamente o que nós vamos fazer já já. Tá? É que o auge dá abstração, isso aí, né? Oi? É que o auge dá abstração. Esse é o auge da abstração, percebe? Mas percebe que é uma abstração que, em essência, é uma simplificação, né? Você pegou um problema que era muito complicado, com trocentas variáveis dependentes, e você usou a abstração de tal forma que ele se tornou mais simples agora, porque você só tem uma variável dependente. Pedro, mas eu vejo assim que, meio que para você ver uma relação, assim, tipo, as espécies que você tem que estar colocando, e nos modelos, elas têm que ter umas respostas meio que parecidas, assim, para o gradiente, né? Por exemplo, aqui, como a gente vê nesse gráfico, algumas espécies respondem negativamente, e uma outra responde bem mais forte positivamente. É meio difícil colocar uma reta, assim, entre esses dois. Se você botar... Você já pode imaginar que, se você tentar enfiar só uma reta nesse gráfico, o que vai acontecer, não? O patauá puxa para cima. Aí os primos do patauá falam, não, a gente quer ir para baixo. Aí você passa uma reta, e ela... Eu vou para onde? Aí ela fica no meio. Aí ele vai falar para você, ah, não tem efeito nenhum. Por isso, a gente adicionou o quê nesse modelo? Uma inclinação aleatória, percebe? Porque agora você está dizendo, ok, pode variar entre espécies. Se essa sua inclinação aqui, ó, não for aleatória, aí vai acontecer exatamente o que você está pensando. Ele vai procurar uma tendência só. Mas onde que é a tendência global? Ah, em geral é no meio, porque alguns estão indo para cima, outros estão indo para baixo. Então, em média, não tem efeito. Por isso que é importante aqui ter uma inclinação aleatória, tá? A gente vai já fazer a atividade, vai ver na prática como é que funciona isso. É, entendi. O resultado do exercício vai te mostrar isso aí que você está falando. Beleza? Vamos dar um intervalinho, então, agora cinco minutos, aí a gente faz a atividade para você ver na prática como é que funciona isso. E aí, senhorita, tudo bem? Eu não tenho uma dissertação para escrever, não? Os ácaros para identificar, para medir. Ó, estou vendo aqui no chat o senhor Baraldo disse. Sempre achei, sempre pensei que esse negócio de modelo hierárquico era da estatística baiesiana. Por quê? Porque as pessoas que gostam de criar esses modelos complexos gostam de coisas complexas. Então, eles gostam de referência baiesiana. Não tem nenhuma associação intrínseca entre o modelo linear e inferência baiesiana. Lembra que são duas coisas diferentes. Uma coisa é como você descreve e mede a relação. Isso é o modelo linear. Outra coisa é como você mede a incerteza. Isso é inferência. Inferência frequentista que a gente aprendeu durante a disciplina, né? Mas lembra que eu falei que tem outras formas de inferência. Por exemplo, a inferência baiesiana. Então, você pode criar exatamente os mesmos modelos. E para estimar os parâmetros, você pode usar a inferência frequentista ou a inferência baiesiana. Não tem nenhuma restrição intrínseca. Foi isso que eu vi, Pedro. Quando eu fiz a disciplina de modelos hierárquicos baiesianos, toda a base ficou um tempão só nos modelos lineares. lineares. Toda a base era isso, para a gente entender. E além disso... Então, essa é uma associação que, na minha opinião, ela é muito... Ela é ruim, tá? Ela mais confunde do que auxilia as pessoas. Porque você vê realmente os artigos, né? Quando você olha os artigos, o pessoal explicando esses modelos, eles costumam, de fato, utilizar a inferência baiesiana. Mas tem alguns motivos para isso, tá? Duas coisas... Sem entrar em muitos detalhes nessa conversa, Duas coisas úteis de você saber. A primeira coisa é que... Para você obter estimativas com inferência baiesiana, você precisa de uma coisa chamada... Verossimilhança. Então, não existe inferência baiesiana sem verossimilhança, correto? Ah, vai. A probabilidade posterior. Tá. Cadê a verossimilhança? Não tem. Então, não se ferrou. Não tem inferência baiesiana, tá? Então, para você entender a inferência baiesiana, você precisa entender a máxima verossimilhança. Por isso que eu falei. Se você entendeu o conceito, quem quiser, depois, não tem problema nenhum entender a inferência baiesiana, tá? Porque ela usa a verossimilhança. A segunda coisa é que... E esse é um dos principais motivos pelos quais, nos últimos 20 anos, principalmente, que é quando a inferência baiesiana se tornou mais popular, por causa dos computadores. A inferência baiesiana demanda uma computação estatística grande, né? Para você obter estimativas por inferência baiesiana. As interações, né? Aqueles chutes, tentativa e erro, que você viu que máxima verossimilhança no GLM simples, dá cinco chutes e chegou no resultado, dá dois chutes e chegou no resultado. A inferência baiesiana tem que repetir várias vezes para você estimar a distribuição da estimativa, que eles chamam de distribuição posterior, probabilidade posterior, né? Então, é um método, é um tipo de inferência que é computacionalmente intensivo, leva tempo para fazer isso. Dependendo do modelo, se for um modelo simples, leva alguns segundos. Se for um modelo mais complexo, pode levar minutos, pode levar horas. E usa muita inferência baiesiana também, o pessoal que trabalha com filogenética, né? Se for uma filogenia, eu uso o inferência baiesiana. Às vezes, eles deixam dias rodando, porque demora, demora muito. Aí, para fazer isso, eles usam um negócio chamado MCMC. Já ouviu falar isso? MCMC. Como é que é? Markov Chain Monte Carlo. É um experimento de Monte Carlo, de cadeia de Markov. O que diabos é cadeia de Markov? Não interessa, tá? Depois você lê aí na Wikipedia, você aprende. Mas o que interessa é que isso é computacionalmente muito trabalhoso. Mas tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Quando os modelos são mais complexos, embora seja computacionalmente trabalhoso, ele consegue chegar nos resultados com mais facilidade, digamos assim. Quando você tem um modelo que tem muitos, muitos, muitos parâmetros, o MCMC fica rodando lá, demora, 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 mas ele chega. Uma hora ele chega. Aí, agora imagina que você está fazendo modelos aí, né? Complexos, com trocentas espécies, trocentos parâmetros, para estimar, como a gente está vendo aqui, na aula de hoje, né? Pode ficar uma coisa muito, muito complexa, com muitos parâmetros. Usa máxima verossimilhança para isso. Aí, até muito pouco tempo, era muito mais difícil você estimar esses parâmetros desses modelos complexos, usando máxima verossimilhança, do que usando inferência baiasiana. Esse é o principal motivo pelo qual essa galera que trabalha com modelos mais complexos, geralmente começou fazendo isso com inferência baiasiana. Os algoritmos que existiam até pouco tempo para estimar parâmetros com verossimilhança, eles eram bons e rápidos para modelos relativamente simples. Quando a coisa ficava muito pesada, aí eles... Tá, pau. Mas é muito recente mesmo isso, gente, tá? É tipo até uns cinco anos atrás. Aí, galera que era mais da inferência frequentista começou a pensar, esses caras estão passando a perna na gente, né? Então, a gente precisa dar uma forma de facilitar a nossa vida. A gente precisa criar novos algoritmos para obter estimativas de máxima verossimilhança que fazem isso de forma eficiente e rápida. Aí, de cinco anos para cá, esses algoritmos começaram a surgir. E o pacote que vocês estão usando para fazer GLMM, lembra o pacote? GLMMTMB? Esse pacote já usa esses algoritmos. Eles chamam de aproximação de Laplace. Aí, ele faz isso muito, muito, muito rápido. Pá! Aí, agora, você pode fazer isso usando uma favela semelhança 100%. Não precisa mais de inferência baesiana. Então, eu prevejo que, daqui a dez anos, a inferência baesiana se tornará obsoleta. Por quê? Eu teria que usar a inferência baesiana e o MC, MC. Porque eu estou trabalhando com isótopos e eu vou lendo os métodos aqui e lá e eu não sei o que é. Mas agora, talvez, tenha uma alternativa, que é muito bom. É. Então, é modelos de mistura que usa para isso. É uma coisa mais complexa. Mas, você já consegue fazer modelos de mistura utilizando diferentes a 100% verossimilhança, tá? Eu já fiz isso. Fiz na minha tese, inclusive. Então, hoje, isso já é possível e é muito rápido. Por quê? Graças ao avanço tecnológico, tá? Era uma alimentação tecnológica. A computação melhorou. Agora dá. Então, é muito provável, tá? E, tipo, 2019 e ano passado para cá, sabe essas revistas que publicam trabalho só de métodos, tem uma revista muito popular entre os ecólogos que se chama Methods in College and Evolution. Deve eu falar? Eles estão publicando direto isso. Novos métodos, novos algoritmos. E tudo já vem no R. Tem pacote do R, tá? Então, agora está ficando muito fácil. Então, esse era o grande impedimento, tá? A gente sabe que, teoricamente, dá para fazer. Mas, como faz? Se o modelo for muito complexo, é difícil. Agora, não é mais. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer as pessoas vão migrar da inferência baesiana para a deficiência criança. Por quê? Porque é mais fácil, é mais simples de entender, de rodar. É muito mais rápido do que esperar horas para o seu MC, MC convergir, tá? Já fiz análise baesiana também. É um saco esperar quatro horas para essa porcaria convergir, tá? Então, o primeiro trabalho que eu publiquei, o primeiro artigo que eu publiquei na vida, era uma regressão usando a inferência baesiana. Por quê? Isso é mesmo motivo especial, tá? Era só porque eu estava empolgado, achando, olha que coisa legal, né? Eu vou usar isso aqui só para dizer o que eu sei fazer. É uma bosta, tá? Se você puder, foge disso, tá? É só para mostrar a cultura, tá? Porque há dez anos, ninguém mais vai fazer esse negócio. Ah, eu estava pensando em entender, nem vou me esforçar para entender, então. Procura aí, vai lá na Methods in College and Evolution, depois que você vê 2019 para cá. Algoritmos super rápidos para estimar GLMM. GLMMs com fatores latentes, que eu nem falei nessa disciplina, que eu não dá tempo, tá? Mas coisas muito complexas, agora é... Muito rápido, tá? Então, felizmente, nós temos algo a nosso favor. Então, para você entender como é que funciona esse negócio na prática, né? O modelo GLMM para descrever a comunidade inteira. como eu colo o resultado disso, como interpreto. Então, vamos descobrir. Agora, você vai fazer uma atividade para ver na prática como funciona essa coisa aí que a gente falou. Então, vocês vão receber um script e os monitores já têm, certo, monitores? Todo mundo recebeu, hein? Então, vocês passam para isso, tá? Um script chamado modelo hierárquico. Aí, ele vai construir um modelo para a comunidade de Palmeiras que nós aprendemos aqui. Qual comunidade? Essa aqui, ó. Você vai criar exatamente esse mesmo modelo que nós acabamos de gerar aqui na nossa conversa, tá? Vai estimar os parâmetros deles, dando o máximo de verossimilhança. Vai ver como fica o resultado. Aí, tenta interpretar o resultado e aí, daqui a 15 minutos, a gente volta para descobrir o que aconteceu. Tá? E aí, modeladores? E aí, modeladores? Olhou o resultado? Interpretou? Entendeu o resultado? Tem evidência que o fósforo afeta a resposta da comunidade? Sim ou não? Eu acho que não, né? Por que não? Eu olhei esse P... Quer dizer, não é o P do interceptor, é o P do fósforo. Mas eu confesso que esse sâmbro aqui não foi muito familiar, né? Tem um concurso com ele. Esse P do fósforo, ele está testando o quê, exatamente? O efeito do fósforo na resposta da comunidade? Exato. Da comunidade, correto? Então, é o efeito do fósforo sobre todas as espécies ao mesmo tempo. Em outras palavras, é efeito médio, correto? Porque você não viu que tem variação entre as espécies? Então, cada um... Cada espécie pode desviar um pouco dessa resposta geral, né? Mas, em média, como é? Como a comunidade responde? É assim. Assim como? Não tem efeito. Aí você fez o gráfico, correto? Fizeram o gráfico? Aí, quando você olha o gráfico, olha como fica. Então, as linhas tracejadas é a resposta específica de cada espécie, né? Lembra que a gente botou uma inclinação aleatória no modelo? Então, isso significa cada espécie pode responder de uma forma específica que desvia da resposta média geral. Então, as linhas tracejadas são a resposta específica de cada espécie. A linha vermelha mais grossa aqui, sólida, é a média da resposta de todas as espécies. É essa linha vermelha que o Pedro Samurit está testando. É a resposta global mas pode desviar disso, né? Pode. Cada uma pode desviar um pouco. Faz sentido esse resultado? Olha para esse gráfico aí. Faz sentido para você? o padrão da maioria é assim, né? Mas não teria sentido. Mas faz sentido, então? Avaliar assim, não? Não faz. O que ele está falando para você? Olha, em geral, tanto faz. Por quê? Um patauá foi lá para cima, né? O resto foi lá para baixo. Então, em média, como é a resposta? Em média, essa linha é vermelha. Nula. É, tem nada. Em média, a resposta é não tem resposta. Correto? Em média. Por quê? Porque uma espécie foi para cima e o resto foi para baixo. Então, a maioria está dizendo para você tanto faz. Tá? Então, é isso que a SP está falando aí. Ah, mas as espécies respondem da mesma forma? Não. Tem variação, tá? Então, é isso que é importante você perceber. Quando você está modelando uma comunidade, agora você tem duas respostas. Tem a resposta média da comunidade, a resposta global. Em geral, a comunidade responde como? Assim. Mas cada espécie pode responder de um jeito um pouco diferente, né? Sim. Ah, então cada uma vai ter sua própria resposta específica e pode desviar ou acima ou para baixo dessa resposta global. É por isso que os ecólogos chamam isso aí de modelo hierárquico. Percebe? E agora você tem dois níveis. Tem a resposta de todo mundo junto da comunidade, mas ao mesmo tempo tem a resposta específica das espécies. Então, quando você olha só para o patauá, aí é bem óbvio que tem uma relação, né? Olha só o patauá, né? A linha tracejada azul. É óbvio que tem uma resposta, né? Quanto mais fósforo, mais patauá. Mas os outros respondem de outras formas, né? Então, tem variação em torno da resposta média da comunidade. Agora, olha o valor do R². lembra que o R² marginal é a variação explicada só pelos preditores, certo? E o R² condicional é a variação explicada pelos preditores mais fatores aleatórios. Quanto fósforo explica aí da resposta da... dos palmeiras? Pelo de 1%. Não explica nada, né? Em média, não explica nada. Agora, olha o R² condicional. Bem alto. Por quê? Por causa dessa variação entre as espécies? Porque você está vendo que tem um monte de variação óbvia entre espécies, correto? E ele está medindo isso para você. Você não disse que tinha interceptor e inclinação aleatória para cada espécie? Está vendo o gráfico que ele está... uma linhazinha diferente para cada espécie? Então, ele está medindo isso. Ele está dizendo, olha, essa espécie é diferente dessa, que é diferente dessa outra, que responde de outro jeito que essa outra. Mas por que elas respondem de forma diferente? Por que o pataua aumenta com fósforo e o resto não? Porque tem o efeito da espécie. Não sei! Porque é um fator aleatório, lembra? Tudo que eu sei é que varia entre espécies. Por quê? Sei lá. É aleatório, por isso que chama fator aleatório. Então, é isso que ele está dizendo para você. Tem um monte de variação nesses dados aqui que é explicado por diferenças entre espécies. 83%. É um monte, está vendo? Mas por que que está variando entre espécies? Não sei. Então, o preditor sozinho explica nada. Então, agora a gente tem um exemplo oposto do que a gente viu ontem, lembra? Lembra que ontem o preditor explicava 24%. Aí, quando você somava o fator aleatório ia para 26, né? Então, o fator aleatório tanto faz, né? A gente tirou o fator aleatório, rodou sem ele e você viu que o resultado era essencialmente a mesma coisa, né? Agora nós temos exatamente o contrário. Os preditores não explicam nada e os fatores aleatórios explicam quase tudo. Entendeu? Ô, Pedro, por que que você colocou o fósforo dentro do fator aleatório, no modelo? Para dizer que a inclinação é aleatória. Inclinação em relação ao quê? Ao fósforo. Ao fósforo. Ah, tá. Entendi. Se você não botar isso aí, aí ele vai botar o quê? Só o intercepto. Entendeu? Tranquilo? Pergunta aí sobre esse resultado? Todo mundo entendeu o que aconteceu aí? Não. Então, a gente consegue explicar muita coisa com esse modelo? Você aprendeu muito sobre a ecologia das palmeiras com esse modelo? Nada muito além do óbvio, correto? O modelo está falando para você, olha, tem muita variação entre espécies. Você precisava desse modelo para saber disso? Não, né? Só de fazer o gráfico você já tinha percebido, né? Cada um responde de um jeito. Então, aí, esse é um exemplo de que as pessoas não costumam gostar, né? Quando está fazendo sua dissertação, sua tese. Você teve um trabalho do cão, aí você coletou um monte de amostra de solo, manda para a Embrapa para medir o fósforo, para medir trocentos no tempo. Aí, não, vou fazer esse GLMN aqui que eu aprendi que é high-tech, tecnologia de ponta da estatística contemporânea. Aí, você faz esse negócio aí e, ah, tá. eu já sabia disso, não precisava de nada disso, tá? Então, em geral, o que interessa para os ecólogos não é simplesmente saber se tem diferenças entre espécies, correto? Porque é óbvio que tem diferenças. Qual é a chance de duas espécies serem idênticas? Nenhuma, porque é por isso que elas são espécies diferentes, lembra? Se elas são espécies diferentes, é porque elas especiaram. é óbvio que elas são diferentes. Então, para os ecólogos interessa mais entender por que elas são diferentes, concorda? Por exemplo, por que que o patauá aumenta com fósforo e as outras espécies não? Alguma ideia? Por que algumas respostas, algumas espécies respondem de um jeito o ambiente e outras espécies respondem de outro jeito? Ou, por que a resposta ecológica varia entre espécies? Por causa dos requerimentos, né? Específicos de cada espécie. Requerimentos de cada espécie diferem entre espécies, né? Aí, como que os ecólogos chamam isso? Um nicho, correto? As espécies têm nichos diferentes. Aí, o que é um nicho, é um requerimento da espécie? Mas aí, as espécies evoluem adaptações para lidar com diferentes condições ambientais, né? Aí, qual é a palavra da moda que os ecólogos gostam de usar agora para chamar adaptações? Aquelas características da espécie que refletem o seu nicho, que afetam a forma como ela responde ao ambiente? Características funcionais? São os traços funcionais. Traços, isso. São os functional traits, né? Porque traço é mais gourmet que característico, correto? Você fala características ou atributos funcionais, corre o risco de todo mundo entender. Então, fala traços, que aí só os ecólogos vão ver. Correto? Então, os traços funcionais... Pedro sabe tudo disso, né? João Pedro. O João aí, sabe tudo disso. João Pedro está sonhando, né? Ele sonha com traços funcionais. Aí, traços funcionais podem afetar a resposta das espécies, né? Então, olha como são as nossas espécies aqui, ó. Patauá, abacaba, o açaí, né? O terco precatório, a bacabinha e os pato e alegres. Percebe como elas são iguais, né? Elas são bem iguais. É tudo palmeira, tá no mesmo, tá? Palmeira. Não, porque a palmeira alta, como o patauá, chega até 20, 25 metros de altura, né? Enquanto a bacabinha não passa de 10. Enquanto a espécie é uma palmeirinha de sub-bosque, né? Que altura que fica essa palmeira aí, João Pedro? Eu não lembro de cabeça, mas ela é bem baixinha, né? Não lembro. É, mas ela fica... Ela não cresce muito, tá? Aí, o modo de crescimento é diferente, tá vendo? Essas aqui só tem um caule, um estipe, né? Normalmente, elas crescem só com estipe. Aí, a bacabinha, não. Ela cresce com vários estipes, né? É tipo um... Como chamam? Uma tolceira de... Vários estipes juntos. Aí, tem palmeiras que têm folhas mais compridas, tem outras que têm folhas mais curtas, né? Aí, tem palmeiras que têm o fruto grande, outras que têm o fruto pequeno. Então, todas essas coisas podem influenciar a forma como ela responde o ambiente que a gente chama de traços funcionais. Então, a pergunta da moda dos ecólogos agora é qual? Qual? Será que os traços funcionais afetam? Como a abundância responde ao ambiente? Como faz para testar isso? Testa uma interação entre o traço funcional e a variável ambiental, né? Lembra que essa definição de interação, como o valor de uma variável muda o efeito de outra? Então, a abundância tem relação com o ambiente. Mas, talvez, essa relação é modificada dependendo de qual é o traço ou quais são os traços funcionais das espécies. Por exemplo, talvez o patauá aumenta com fósforo porque ele é muito grande. Aí, precisa de muito fósforo, né? Está vendo aqui? Olha como ele é com a palmeira grande, palmeira alta, né? Aí, as outras espécies são menorzinhas, né? Aí, talvez, fósforo não é tão importante para elas. Então, tanto faz. Elas conseguem se dar relativamente bem onde tem pouco fósforo. Entendeu? Então, agora, você pode usar dados de traços funcionais para inserir essa informação no seu modelo. E aí, você pode testar interações entre a variável ambiental e um traço funcional para entender por que a resposta das espécies varia. E não simplesmente perceber que ela está variando. Porque isso a gente já sabia. Não precisa de um modelo para isso, correto? Mas, agora, você pode testar hipóteses explícitas sobre as causas da variação na resposta das espécies. E é exatamente isso que você vai testar agora. Adiciona o traço funcional na sua tabela de dados. Adiciona o traço funcional no seu modelo e aí testa uma interação entre o fósforo e uma característica funcional das espécies de palmeiras. Se essa interação for significativa, o que isso significa? Isso significa que a característica determina essa resposta? Pode afetar essa resposta? A característica funcional determina por que algumas espécies respondem de um jeito e outras de outro. Talvez espécies maiores, grandes, respondem positivamente. Espécies menores respondem negativamente, por exemplo. uma interação entre o tamanho da espécie e o fósforo do Sol. E se essa interação não for significativa? Então, está variando por algum outro motivo que a gente não sabe qual é. Já temos que pensar em outras hipóteses. Agora, vocês vão pegar essa tabela aqui. Palm traits, que é mais chique. É uma tabela com dados de traços funcionais das espécies de palmeiras. Aí, os monitores vão passar para vocês aí você adiciona essa informação no modelo, olha o resultado e vê o que acontece. Muda alguma coisa? E aí? E aí? Conseguiu explicar por que as espécies respondem de forma diferente ao fósforo? Não. Por que não? Não. Não. porque não é essa resposta não é determinada pelo menos pela altura, não. É, olha o gráfico, né? Espécies mais altas. Você vê uma diferença clara na resposta entre elas? A espécie patauá é uma espécie alta, responde de um jeito. A bacaba é uma espécie alta, responde de outro jeito. Está vendo? Então, vê um padrão aí. Espécies altas respondendo de um jeito, e espécies baixas respondendo de outro jeito. Pode olhar para o gráfico e você já percebe, né, que parece que isso não explica muita coisa, correto? Você não consegue perceber claramente uma separação, né? Espécies altas e espécies baixas. Todo mundo misturado, hein? Então, quando você faz, roda o modelo, a GLMM, aí olha a significância do termo de interação. Fósforo, interação com a altura máxima da espécie. P09. Aí ele está falando para você o que você já sabia, né, olhando para o gráfico. A resposta, o fósforo, não tem nada a ver com a altura da espécie. Então, a altura não explica. O que explica, então? Não sei, talvez alguma outra característica funcional pode explicar, mas aparentemente não tem nada a ver com a altura ou com o tamanho da espécie. Essa é a diferença que a gente está vendo. Certo? Aí aqui vocês lembram, né, que isso aqui são as informações que eu chamo de random facts, são as informações sobre os fatores aleatórios. Os fatores aleatórios que a gente tem são quais? Parcela, né, e espécie. Aí, ó, variância do intercepto aleatório da parcela, desvio padrão. Ele está só informando para você, tá? Ele está dizendo a variabilidade do intercepto aleatório por local. E aqui é a mesma coisa, só para a espécie. Só que lembra que para a espécie a gente tem intercepto e inclinação que são aleatórios, correto? Então, ele está falando para você, ó, a variância do intercepto é essa, e a variância da inclinação é essa. Estou só informando isso para você, tá? Então, em geral, como a gente interpreta isso aqui? A gente não interpreta, tá? Porque não é muito intuitivo, né? Lembra? Variância, elevado ao quadrado. Ah, eu desvio padrão. É, mas eu comparo isso com o quê? É difícil. Então, o que você olha? O que é muito mais fácil de você interpretar em termos de variação explicado? O R quadrado, que é para isso que ele serve, correto? Então, você olha o R quadrado, tá? Então, desse resultado todo aqui, o que interessa de fato para a gente é isso aqui, As estimativas dos coeficientes e a medida de incerteza associada a cada um. O R quadrado utiliza a variação explicada, tanto pelos preditores quanto pelos fatores aleatórios. Sim. Tá? Aí você, para a semelhança, desviança, você já viu que isso tudo aqui a gente não interpreta por si só, né? Esses números aqui muito menos, porque eles não são nada intuitivos, né? E o A e C só faz sentido se você comparar com o outro. Então, tem várias coisas que vocês viram que as funções do R ficam cuspindo para você, né? Ele te mostra uma tabela com um monte de coisa, um monte de nome, um monte de número, mas lembra que o cientista é você. A pessoa no comando é você. Você decide o que faz sentido ou não interpretar. Você decide a informação importante ou não. O computador está te cuspindo isso porque ele está programado para fazer, tá? Então, você tem que saber para que você tem que olhar. Então, o que a gente olha? Sempre. Medidas de incerteza, estimativas dos coeficientes, que nos dá uma ideia do tamanho do efeito. E o R quadrado, que mede a dispersão dos pontos e dá uma ideia para a gente da força das relações que a gente está investigando. É isso. Perguntas? Agora você ficou triste, né? Porque a gente achou que, caramba, a gente ia entender por que as palmeiras respondem de forma diferente. Eu não entendemos nada, tá? Então, esse é um trabalho aí para os plantólogos, tá? Para o monitor de baraldo. Quem mais está trabalhando com planta, aí? Quem mais trabalha com planta? Eu. Mas, Bárbara. É, aí fica o fósforo, né? Está estudando fósforo também? Também. Olha aí, então, a Bárbara vai publicar um artigo, tá? No que vem, aí vocês já ficam atentos, esperando para eu explicar por que que as palmeiras, diferentes espécies de palmeiras respondem de forma diferente ao fósforo no sol, ok? Tranquilo? Então, isso encerra o nosso conteúdo programático desta disciplina. Foi uma longa viagem, mas, espero que ela tenha sido útil, informativa, e dentro do possível agradável para você, certo? Lembre-se que isso aqui é a porta de entrada. Então, você está apresentado formalmente aos conceitos que você precisa para entender e usar modelos uniais. A partir de agora, o que você precisa fazer? Praticar, tá? Praticar, usar, de vez em quando vai lá, olha. Outra pessoa que está precisando de ajuda, vai lá no coleguinha, ajuda ele. Aí, isso vai te ajudar muito a criar memórias de longo prazo. Aí, você vai internalizando essa coisa e ela começa a fazer parte de você. Daqui a um ano, você continua lembrando tudo. Se não usar, já sabe o que vai acontecer, né? Daqui a um ano, você não lembra nada, tá? Simples assim. Não tem mágica, tá? Nosso cérebro está adaptado para fazer isso. Por quê? Porque a quantidade de informação que você exposta todo dia é gigantesca. Não tem espaço, tá? Ele não consegue, não tem espaço físico para armazenar toda a informação. Então, ele precisa decidir o que é importante e o que não é. E como ele decide isso? Importante é o que você usa com frequência, porque se você está usando é porque deve ser importante. Então, toda vez que você usa alguma coisa, uma informação, você está dizendo para as sinapses responsáveis por isso no seu cérebro, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Aí, ele engrossa a espessura das bainhas de mielina, aí as sinapses duram. quando você não faz isso, ele cria naquele momento que você está assistindo a aula, que você está olhando o assistivo, aí naquela hora ele cria uma coisinha ali. Ah, beleza. Aí você não usou? Aí as bainhas vão, Está uma hora sumindo. Por quê? Porque tem outras coisas mais importantes para não me preocupar. Então, isso aí não deve ser muito importante. Então, é prático, certo? Então, agora vamos almoçar e aí 1h40, Manaus, 2h40, Sudeste e Sul, a gente volta e aí a gente pode conversar sobre os problemas pessoais de vocês, certo? E o que mais houver de interesse. Beleza? Então, bom almoço, bom descanso. Até daqui a pouco. Tchau.